Temos uma situação interessante no Ministério da Cultura no Brasil, é que o Ministro da Cultura atual não é necessariamente a favor da existência do Ministério da Cultura. Existe então uma expectativa, o que o Ministro que não gosta da existência do Ministério pode oferecer para a cultura de um modo geral. Vamos entender a notícia. Roberto Freire assume a cultura, o Ministério da Cultura, com a promessa de aumento de recursos. Só já chega prometendo um monte de coisa, como um bom político que é. A notícia foi publicada aqui no dia 19 de novembro de 2016 pelo site em.com.br. A questão aqui é por que o Roberto Freire se tornou então o Ministro da Cultura. O que aconteceu foi uma coisa muito grave, é que o Ministro da Cultura anterior, o Marcelo Calero, acho que é o nome dele, pediu demissão do governo Temer. Inicialmente a gente não sabia o porquê, um dia depois do pedido de demissão, que ele já não era mais ministro, nós fomos ver então que na verdade ele estava sofrendo pressão do outro Ministro, Gedel Lima. O próprio Ministro Gedel Lima derruba o Ministro da Cultura. Para você entender isso, eu vou deixar os links aqui para que você possa então ver as matérias. Agora, por que que se fala que o Ministro da Cultura atual não gosta da cultura? É o seguinte, é que em maio, segundo aqui o jornal G1, em maio, Freire elogiou posse sobre países sem Ministério da Cultura. O deputado do PPS foi anunciado novo ministro nessa sexta-feira, ele substituirá o cargo diplomata Marcelo Calero, que pediu demissão. E ele escreveu o seguinte no Twitter dele, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, nem Ministério da Cultura tem, Japão junta tudo, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia. E ele escreveu o quê? E parece que as coisas acontecem e funcionam bem melhor que por aqui. Foi essa a publicação dele. E aí ele foi perguntado sobre isso, logicamente. Então, o repórter aqui da G1, ele disse assim, não teria nenhum obstáculo a isso, porque você pode ter as mesmas atribuições de um ministério criando uma secretaria vinculada ao ministério, como da educação, por exemplo, que é o que acontece em vários países. Mas isso não quer dizer que o país onde isso ocorre não tenha uma política de cultura, pelo contrário, talvez até seja mais eficiente. Foi isso que quis dizer, foi só uma avaliação. Pois é, só que agora ele não está numa parte, ele está no ministério. E seria interessante entender o que de fato, o que espera a cultura, digamos aí, o que o Ministério da Cultura pode contribuir no desenvolvimento da cultura brasileira, tendo um ministro que tem uma posição como essa. Deixe seu comentário, a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Deixe seu comentário, até lá.